Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita gente perguntando ainda, o Alex, sobre esse auxílio emergencial, quem já tem outros programas sociais pode ter a chance de receber essa ajuda, esse auxílio emergencial ainda nessa próxima rodada e quem está ainda em análise, aguardando o resultado, tem chance ainda de estar nessa lista já nos outros dias? Eu lembro que são 45,6 milhões de brasileiros que estarão recebendo nessa nova rodada, nessas quatro novas parcelas do auxílio emergencial, porém, nem todos os nomes saíram nessa lista, aproximadamente 41 milhões de pessoas estão na lista, ainda falta de 4 a 5 milhões para ser concluído, será que eu fiz a pesquisa e meu nome não apareceu, mas está aparecendo o nome lá em análise, processamento, aguardando, isso significa o quê? Pois é, a partir de agora você vai entender tudo isso, tá? Bem, primeira pergunta é quem já tem outros programas sociais, como o PIS, por exemplo, tem direito a receber auxílio emergencial? Gente, o auxílio emergencial desse ano, essa nova rodada, vai começar a ser paga dia 6 de abril aos informais, trabalhadores informais e no dia 16 de abril, aos beneficiários do Bolsa Família. Uma dúvida que fica é o que acontece com quem já recebe dinheiro de outros programas sociais, será possível ganhar também essa nova rodada? A nova versão do auxílio deixa claro que beneficiários de programas sociais, trabalhistas ou assistenciais não poderão receber esse benefício, mas tem exceção. A exceção é para quem faz parte do Bolsa Família ou os que já ganham o abono salarial do PIS-PASEP. Esses, a lei os assiste, ou seja, a lei dá a chance, dá a oportunidade que eles vão ter direito sim. Porém, o texto abre uma brecha para que famílias que usufruem de outros programas ainda consigam receber o auxílio emergencial. Só não é possível fazer novas inscrições para o consulta auxílio. Só pode ser beneficiado quem já recebeu em 2020. Você, inclusive, pode conferir no site da data prévia no consulta auxílio, tá? Se você pode receber esse benefício. Bem, eu vou mostrar aqui algumas questões, algumas regras que é necessário você ficar atento para você entender todo o processo. Preste atenção, dá uma olhadinha aí no teu celular, na tua TV. As perguntas são as seguintes. Minha família recebe outros benefícios. Como ganhar o auxílio? Gente, olha, mesmo com membros da família que receba benefícios sociais, trabalhistas ou assistenciais, ainda brechas para o pagamento do auxílio emergencial 2021, desde que não seja você o inscrito nos programas. Bem, nesses casos, o valor do auxílio será contabilizado para o cálculo de renda per capita, ou seja, o governo irá dividir o valor da renda familiar pelo número de moradores da sua residência. Com o cálculo será analisado se você entra nos critérios para recebimento do auxílio, incluindo as outras condições também exigidas. Caso passe pela análise, você estará apto a receber as quatro parcelas prometidas pelo governo sem suspensão dos outros benefícios. Outra questão fala sobre quais programas impedem de receber o auxílio emergencial. Bem, quem recebe qualquer benefício social, trabalhista ou assistencial, não pode ganhar auxílio emergencial. As inscrições são Bolsa Família e abono salarial do PIS-PASEP. Exemplos de programas que impedem o recebimento do auxílio emergencial, que são, por exemplo, auxílio doença, seguro desemprego, licença maternidade, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, entre outros. Agora, quem pode receber o auxílio emergencial esse ano? Trabalhadores informais, quem tem renda familiar mensal de até três salários mínimos, de R$ 3.300,00, quem não, quem tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ou seja, de R$ 550,00. Quem não pode receber? Trabalhadores formais, com carteira assinada, quem recebe benefício do INSS ou de Programa de Transferência de Renda Federal, quem recebeu auxílio em 2020, mas não sacou, e nem usou o dinheiro. Então, não pode ter direito, não pode receber. Quem estiver com o auxílio emergencial 2020 cancelado, no momento da análise cadastral, do novo auxílio, residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares, pessoas com menos de 18 anos, exceto as mães adolescentes, presidiários, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, em 2019, quem tinha em 30 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. E, por fim, quem recebeu em 2019, rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores de R$ 40 mil. Então, detalhada aí essas regras, para você ficar atento, lógico, se pintar alguma dúvida, já sabe, volta aí a parte onde você ficou em dúvida nesse vídeo, tá? Bem, eu tenho outra informação, é de que muita gente está acessando o site de consulta auxílio e tem lá algo parecido com em processamento ou em análise, enfim. Gente, deixa eu deixar a coisa bem clara aqui, segundo a data breve, através de nota, através de comunicado, é que a previsão é pagar R$ 45,6 milhões de brasileiros. serviços. Segundo alguns especialistas e técnicos, o número que foi divulgado até agora foi em torno de R$ 41 milhões, ou seja, falta ainda de R$ 4 a R$ 5 milhões que está em análise para ser confirmado. Então, possa ser que esse pessoal que vai ainda ser aprovado, porque está em análise, a data breve ainda está processando as informações, se você for aprovado, possa ser que você receba não agora nesse primeiro lote que está previsto para começar no dia 6 de abril e sim a partir do segundo lote, ficaria para o mês de maio. Nesse caso, há uma consciência de que poderá ser pago duas parcelas, uma equivalente ao mês de abril e a outra equivalente ao mês de maio. Então, essa é a informação que pode, que é passada, inclusive, e pode acontecer, tá? Só lembrar para você que o calendário desse ano, você que está ligado com a gente, vai começar no dia 16, tá? Dia 16. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para quem nasceu dia 16 é o benefício do Bolsa Família, tá gente? Só fazer essa correção. Benefício do Bolsa Família começa no dia 16. A primeira parcela para os informais, né? Para os informais, para quem não faz parte do Bolsa Família começa dia 6, como você está vendo aí. Nascidos em janeiro começa a receber 6 de abril, fevereiro começa 9 de abril, março 11 de abril, quem nasceu em abril 13 de abril, quem nasceu em maio 15 de abril, em junho 18 de abril, quem nasceu em de julho 20 de abril, quem nasceu em agosto 22 de abril, quem nasceu em setembro 25 de abril, quem nasceu em outubro 27 de abril, quem nasceu em novembro 29 de abril e quem nasceu em dezembro dia 30 de abril. Portanto, esse é o calendário. Inclusive, só passar a informação para você que esses valores disponíveis serão em crédito digital, ou seja, pelo caixa tem, para você fazer pagamento online. Agora, para poder fazer o saque em espécie, você está vendo aí que já é outra história, que começa no dia 4 de maio, para quem nasceu em janeiro, e aí segue o cronograma, quem nasceu em fevereiro 6 de maio, quem nasceu em março 10 de maio, quem nasceu em abril 12 de maio, quem nasceu em maio 14 de maio, quem nasceu em junho, vai receber no dia 18 de maio, quem nasceu em julho 20 de maio, quem nasceu em agosto 21 de maio, quem nasceu em setembro 25 de maio, quem nasceu em outubro 27 de maio, quem nasceu em novembro 1º de junho e quem nasceu em dezembro dia 4 de julho. Portanto, esse é o calendário para receber em espécie, ok? Não esquece de dar um joinha, dá um like aqui, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho